Ai tá quente, ai tá quente. Então, galerinha, pra esquentar mais ainda, que tal você fazer nosso excelente curso de eletrônica básica, com cento de sonho, com cento de micro-ondas. Não acredito que você tenha esse sonho e ainda não realizou. Se você tem esse sonho, galerinha, em pleno 2025, vem com a gente realizar essa lente curso. O preço é esse aqui, curso com certificado, online, você espalha da onde estiver, quantas vezes quiser. Se eu fosse você, não perder essa oportunidade. E aonde tá esse curso, Rose? No link aí embaixo, só apertar que você vai estar dentro do curso, galerinha. Vem com a gente nessa, vem! Se eu fosse você, não perder esse curso. Se eu fosse você, não perder esse curso. Não for your mind, in case you didn't know, the dig it off boy is on the go. If the music ever stopped, life would be tragic. I couldn't have it, if I'd be so like magic. Mind never met, he enlistified by me blind. Time and time and time again, the love inflows and the music never ends. Música 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 Obrigado.